Vou acionar a Jaqueline Mendonça, que acompanha uma ocorrência de uma mulher que foi presa por ter furtado o carro de um suposto cliente. Ela teria feito um programa com esse homem e depois teria levado o carro. Que confusão foi essa, Jaqueline? Bom dia! Bom dia, Oloares, bom dia, amigos de casa. Pois bem, estava ela e uma amiga. Elas foram para um bar no sábado, beberam e tal. Aí elas conheceram esse rapaz. Ela, até que nesse dia ela não estava trabalhando não, viu? Estava a paisana lá, curtindo mesmo os amigos. E aí ela conheceu esse cara, aí ele convidou as moças para irem até a casa dele. Aí elas foram lá, eles beberam, passaram a noite. Aí, né, o rapaz pegou no sono profundo, não conseguiu acordar no horário. E quando ele acordou, tinha surpresinha da estrela. O carro tinha desaparecido. Vamos falar com o capitão Elton, aqui do Batalhão Triunfo, para a gente entender essa história. O rapaz acorda e cadê o carro? Isso mesmo. No domingo ele precisou sair no veículo, né? No domingo de manhã, ele acordou, foi lá onde estava o veículo na garagem e o veículo não estava. Aí ele percebeu também que além de ter pegado o veículo, dela ter levado o veículo, levou alguns outros pertences, um celular, uma bolsa, um notebook. Estava junto também. E ele correu e fez o registro, né? Registrou o furto do veículo lá. Aí na data de ontem, né, por uma ocasião de um acidente de trânsito, que ela se envolveu com o veículo furtado, foi que a outra parte, que se envolveu em um acidente de trânsito aí, solicitou a presença da polícia. Porque ela... Então, para, pera aí. Então, pera aí. O carro que ela furtou foi identificado num acidente. Ela bateu o carro. Correto. Foi nessa ocasião que nós conseguimos localizar o carro. Porque aí os policiais estiveram no local, né, para fazer o registro ali, solicitou dela a documentação. Vale ressaltar que ela não tinha carteira de habilitação. E na hora de verificar a placa do carro ali, nós vimos que constava lá o registro de furto do veículo. E os documentos no nome do dono do carro? Isso, os documentos no nome do dono do carro. Feita a busca veicular lá no local também, foi localizado os outros pertences dele. Dentro do veículo. Computador? O notebook, a bolsa, né, uma carteira, alguns outros documentos, inclusive, do proprietário do veículo, da vítima. E ela foge? Vocês conseguiram alcançá-la? Sim, num primeiro momento ela tentou evadir, né? Ela colidiu com outro veículo e tentou se evadir do local. A outra vítima, ou o outro envolvido, a outra envolvida, solicitou a presença da polícia militar. Nós estivemos rapidamente, a polícia chegou rapidamente. Conseguimos localizá-la, não no mesmo local, já mais adiante nós conseguimos localizá-la. Feita a abordagem foi que deu tudo isso aí que nós acabamos de contar. E ela deu alguma explicação? Se ele deu como um prêmio, um agradecimento? Inventou alguma história? Não, ela não falou absolutamente nada. Contou pra nós como é que foi a história, né? Que você já antecipou aí. Mas isso aí ela não declinou. Obrigada, capitão Elton. É aquela história, né? Beberam, curtiram a noite, mas não pode pegar as coisas dos outros sem autorização. Ó, se ela tivesse pegado, Aloares, levado pra casa, depois falado, ó, pega um aplicativo, vem buscar o carro, aí passava batido, né? Precisou de um carro pra ir embora. Mas já tinha passado domingo, segunda, só foi descoberto por causa do acidente. É, não fosse um acidente, certamente ela estaria circulando nesse carro aí. Então, ficar atento com isso, né? Não dá bobeira e saber por onde anda também, né, Jaqueline? Porque quem cai ali, quem vai atrás e convive com um ambiente de risco, sabe o risco que tá correndo, né?